Só tem quatro? Só deu quatro? Aí tem que tirar? Tem uma caixinha? Ah, lá embaixo tem uma caixa, aqui. Ó, essa já tá boa, tá vendo? Aí descarta as primeiras e as duas doentes. É, porque senão não dá pra você fazer, porque você faz isso aqui, ó, com três dedos, ó. Aí você volta ela aqui, tá vendo? Então, você faz isso aqui, aí você faz assim. Aí faz o copinho. É, aí você tem uma mão aqui dentro, aí você vem com a outra, depois eu tiro a marrom, você vê. Aí eu venho com a outra tampando e amarro com barbante. Entendi. Essa aqui deu certo. Então as primeiras descarta, aí pega as do meio e joga as últimas fora também. Aí, ó, tá vendo? Muito pititinho. Aí não dá nem pra mim começar a fazer, não adianta. É uma coisa que é simples, mas é complicado ao mesmo tempo. Entendeu? Aham. Porque tem gente que não sabe, né? Agora tem gente que faz os potinhos, já amarra, compra, comprado. Comprado. Os potinhos? É, eles costuram aqui assim, ó. Então é um lugar que faz aí na cidade. Aí eu não sei como é que eles fazem os potinhos, sei que eles costuram aqui, costuram aqui. Nunca vi. Nunca vi. Eu já vi, mas eu... Nunca comprou, não? Não, nunca comprei, não. Eu gosto das coisas natural mesmo, feito direitinho aqui. Ela dá trabalho e tudo, mas é coisa que a gente faz aqui, né? Você tava falando que se o mi tiver novo, não presta também, né? Não fica boa a pamonha, né? Se ele tiver igual esse mi aqui, não podia nem ralar, ó. Ele vai levar. Ele não vira. Corre. Pega pra mim, Michelle. A pamonha fica mole? Ah, ela fica muito mole. E a hora que você põe ela na água, ela desmancha e fica só a paia. Já teve alguma vez que você foi tentar fazer a pamonha e o mi já tinha passado também? Que não deu certo? Não, passado até que não, né, Michelle? Agora, mole já uma vez. Nós fizemos uma safrinha que o Francesco plantou aqui. O mi tava até bom, parece que a gente olhava nele, parece que ele tava normal, mas essa pamonha não ficou boa. Ixi, nossa, ficou horrível. Não sei por quê. Foi a primeira vez que eu fiz que ficou horrível daquele jeito. Mas parece que ela ficou sem gosto, não sei se o mi não era, porque esse mi aqui é o mi da época, né? Esse aqui é o mi certo. O que que a senhora quer dizer com o mi da época? É o mi que ele planta agora na época das águas. Ah, tá. Esse mi aqui é o das águas. É, por isso que ele é, e esse aqui ainda não é o verdadeiro, não. O Francesco costuma plantar o próprio de pamonha. Ah, entendi. Esse não é o verdadeiro, esse é Pracilo. O ano passado ele plantou de pamonha mesmo, pra nós fazer. Aí dá umas espigas maiores? Ela dá maior, a paia dela não tem paia estragada, ela é o melhor mi que tem. Excelente. É. Só que esse ano ele não quis plantar não, porque tem que comprar semente separada, né? Aí esse ano ele comprou só pra Silo. Porque essa aqui também dá pra mãe, normal, igual a outra. Só que essa aqui você tira, assim, ó, ela tem muita paia que você joga fora. Ela é diferente, porque ela é mi pra Silo. Você vê que na hora que ele vai Silar, ele Silo mi tudo, junto com os pés. E não tira. Pra uma pamonha, tem que ir quantos mi mais ou menos? A senhora tem mais ou menos um cálculo, assim, que a senhora acha? Pra uma pamonha. Ah, eu acho que com as duas espigas dá uma pamonha. Com as duas? É. Que ainda vai um pedaço de queijo, né? Vai o leite. Não, não vai leite. Não vai leite? Não. O que que vai na pamonha? Vai só o açúcar. Vai o óleo, a manteiga de leite. E o queijo. Pra quem gosta, né? Que nem ela, que eu não posso pôr. Ela não gosta? Do queijinho? Do queijo. Não gosta de queijo de jeito nenhum? De jeito nenhum. Sei lá, eu gosto de mexer com isso aqui. A minha menina fala assim, mãe, você é doida. Eu acho que é mais fácil comprar. Eu falo, não, senhora. A coisa mais fácil que tem, a coisa melhor do mundo é você fazer, você fazer e comer e você saber de que jeito foi que você fez. Mais prazeroso, né? Ó, é muito melhor. Tem fubá, né? Ah, é? Tem isso, dona Cita? Tem, eles colocam fubá pra ela endurecer. E colocam muita palha pra ela ficar grande. É, aí eles põem duas, três palhas pra ela ficar grandona, põem na massa que eu vou temperar aqui agora mesmo, eles põem fubá. Como é que a turma fazia os ralos antigamente? Ah, eles cortavam umas latas de zinco igual essa aqui, ó. Fazia os quadros e pregava. Batia o preguinho? Batia os pregos. Quem tá aqui, ó. Tá vendo? Aí fazia os ralos, porque era ralar tudo na mão. Tudo, tudo. E o ralador durava pra muitos anos. Dura. Muito tempo, muito tempo isso. E esse ralador, esse... Dentinho dele? Esse dentinho que corta o milho, ó. Mas era naquela época, espanhava era dez... Dez, até quase quinze, sabe, de milho. Aí juntava o povo da colônia, né? Que tinha as casas. Um monte de mulher ralava. E juntava um monte de mulher. E essas cassarolas, essas vazias, era de que jeito? Qual que você fala? Ah, o que você tá usando aí, era sempre foi de alumínio? É, era sempre foi panela de alumínio. Mas era de ferro, antigamente, não era? Bacia de alumínio, essas coisas que a gente tinha. Ah, tinha uns bacião de alumínio, né? Que usava até pra tomar banho, a turma, né? É, mas é coisa boa, hein? Tomava banho e ainda ralava o milho dentro da bacia aí. É, ué. Ah, mas lavou, fica novo, né, amigo? Sim? Sim. Tá botando aí, viu? Ó a porta, eu faço aqui. Música Música Pode ser mais fácil só né É muito gratificante Mais prazeroso não é não É muito gratificante, eu sei falar, você estou comendo uma coisa que eu fiz né Que eu fiz É igual eu perguntei para você Do mi Tem muita gente que vem para a mãe, arrumei para a mãe é gostosa Então, você vai lá, você planta o mi Você olha o mi, todo dia você vai lá e dá uma olhada Namora o mi Eu falava para o meu sobrinho, será que o mi vai crescer Parece que não está crescendo Você vai namorando o mi até ele ficar no prazo da pamonha Aí você vai, colhe o mi Rala Agora, você vê que se ele fez Você planta umas abobras Aí sai uma primeira Aí você está com vontade de comer Você não faz muito ele que você não come Você está com vontade de comer Aí ela chega um certo tamanho Até que pudresse Nossa Aí hoje ainda Hoje o seu serviço vai acabar tarde Dona Cida Você falou que vai fazer uns pudim ainda Hoje eu vou fazer uns pudim para vender amanhã Amanhã não tem que levar para a casa Quem que é a Nora? É a Nora da senhora ou a sua fia? Minha Nora Ela que vai levar Ela que vai levar Ela já tem umas encomendas prontas lá? Ela já tem as pessoas que pediu né O pudim que a senhora faz é de leite ou é aquele pudim de pão? Não, é de leite que eu não faço Porque tem um que faz com farelo de pão também, não tem? Ele fica meio pesado aqui lá né O outro parece que ele é mais suave né Mais gostosinho Ano passado Nós estávamos fazendo pamonha rapaz E era um dia do domingo Rapaz Começou a chover dali E veio uma daqui E a chuva cruzou Rapaz Quase acabou com tudo aqui Derrubou árvore Derrubou um punhado de trem Acabou com o mingo Fez o maior regaço Quase que mata para o manheiro Por que? Porque ele falou que estava morrendo de infarto Falei meu Deus do céu Arrancou o teatro da casa? Não, estava levantando O vento estava muito forte né As páias que a turma escolheu Ficou boa ou dona Cida? Ficou Estão ótimas as páias que fazer isso Tem um ano mais pequenininho Mas está bom E pamonheira quase morreu de infarto no processo Dona Cida A senhora não aprendeu com a mãe Mas a senhora falou que a mãe fazia Minha mãe? É Pamonha Não lembro que a mãe fazia para a mãe não O que a mãe fazia? De quitanda Minha mãe fazia pão Fazia Pão Fazia Pão de queijo Pão de queijo Brovidade Fazia Brunho de fubá Minha mãe fez essas coisas Para a mãe não lembrar De que a minha mãe fazia não Dessas coisas que ela sabia fazer A senhora sabe fazer de tudo ou não? De tudo De tudo A hora é a hora mais esperada do dia Segunda a mais, né? Que a mais é na hora que tira a pamonha Como é que a senhora sabe que a pamonha está boa? Ela está verdinha, não está? Na hora que ela estiver cozida A casca A coisa fica amarela Amarela clarinha Aí ela já acabou Pode pôr fogo, Luiz Henrique Tá Agora é a hora de você Fazer seu nome Enfiar a lenha Fazendo a mão de Arthur Mostrar para que você veio Mostrar para o meu irmão de Arthur É minha É minha, é filhote de Ema Você quer ver? Quero comer não? Quero comer não? Tô doidinho da nascida Ó Boa é minha Não é para você comer Não é para você comer Dez de noite Não é para você comer Olha a pamonha Olha a pamonha Tá quente, cuidado Não dá para ela assim não Tem que soprar Quase boa, Michelle Vem experimentar Vem experimentar Essa aqui é uma pequena recompensa Para as mãos trabalhadoras Não vai te dar a mão Você serviu? Tá servida, Michelle? Eu vou tirar o que? É o fogo Madrinha Vai tu Vai tu Vai Tá não Nossa Boa Passou de boa Nossa senhora Mas é a cida que tá fazendo a pamonha Como é que é? Lucas, Lucas É a cida que tá fazendo a pamonha Não é qualquer pamonha Não Não, não é qualquer uma não Não perca para ninguém não Não, não é qualquer uma não jud商, Lucas Vai tu Vai tu Vai tu Legenda Adriana Zanotto